Diretamente de Interlagos, em São Paulo, estamos mostrando os momentos que antecedem a realização do Grande Prêmio Brasil de Fórmula 1 de 1980. A discussão do Grif largada é a seguinte. Jampier Jabui, pole position, Renault Turbo, 2 minutos, 21 segundos, 40 centésimos. René Arnoux, Renault Turbo, em segundo. Didier Pironi, Ligia em terceiro. O brasileiro Nelson Piquet, com Brabant, ficou com décimo tempo em Emerson, Fittipaldi com décimo nono. Os carros já estão sendo preparados para a prova que terá início dentro de aproximadamente uma hora. É grande o público, mas é ansioso o início da grande corrida. Segundo as opiniões mais avalizadas, são favoritos os carros Turbo, Francês, da Renault, pilotados por Jabui e Arnoux. Mas as Ferrari, as Brabant, Lotus, Williams, Ligia e mesmo as Fittipaldi, com Emerson e Keck Rosberg, estarão lutando por uma posição destacada. Faltam poucos minutos para que se iniciem as emoções deste Grande Prêmio. Você me dá licença, eu preciso entrar um pouco, fique e falar com a minha filha. Ela tá lá. Alô, já foi meu pote, como é tu, tá bom? Sim, cheioz, lá. Aqui, voaz, manda-me a lá em poste, tá bom? Não, passou um tempo lá, sei lá. Olá, Maria Helena, quero ver o Emerson. Ah, com esse não. Tá bom, tá bom. Vamos lá. E aí, pessoal, olha quem tá aqui. Pera aí, as últimas instruções, só pra dar um abraço. Eu vou ter ranês, tá bom? Sinta na minha mão, pera, que eu sei que eu vou mentir a passar. Então, tá aqui? Durante os trens oficiais, com o céu nublado e chegando a cair a famosa garoa paulista, temia-se que hoje a chuva prejudicasse a festa, obrigando os pilotos a trocarem seus pneus slick por pneus de chuva, conhecidos como pneus biscoito. Felizmente para todos, amanheceu com um sol radioso, realçando a beleza e as emoções que certamente aqui serão vividas. O que é 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 o que é? A CIDADE NO BRASIL